Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós E a música que eu escolhi foi Viva Voz Essa música nova da Laona Prado Já tem uma galera que me mandou mensagem Pedindo essa música Então eu quis trazer ela aqui hoje pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like aí Comenta muito Compartilha com seus amigos Pra ajudar a divulgar meu trabalho Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui Ativa as notificações Que toda semana tem vídeo novo, hein? Vou deixar aqui pra vocês Nas minhas redes sociais também Se você ainda não me segue por lá Segue lá que eu sempre posto Novidades, agenda de shows Quando sai vídeo novo aqui no canal Então é super importante vocês me seguirem Pra gente ficar mais próximo Pra vocês ficarem por dentro também De todas as novidades que saem na minha carreira E é isso aí Obrigada pelo carinho de sempre Um super beijo E até o próximo vídeo Obrigada pelo carinho de sempre E se você não tá fazendo amor A gente tá...